Estão a resolver um sistema de duas equações lineares com duas incógnitas. Descobriram mais do que uma solução que satisfaz o sistema. Qual das seguintes afirmações é verdadeira? Então, antes sequer de lermos estas afirmações, vamos apenas pensar sobre o que se passa. Deixem-me desenhar aqui os eixos. Vamos desenhar os eixos. Então, isto será o eixo vertical. Aquela poderá ser uma das incógnitas. E, depois, este é o eixo da incógnita horizontal. Quer dizer, o eixo horizontal. É o eixo da outra incógnita. E, talvez, por causa da convenção, isto poderia ser x e isto poderia ser y. Mas são aquilo que forem as nossas duas incógnitas. Então, é um sistema de duas equações lineares. Se estivermos a desenhar, cada uma das equações lineares com duas incógnitas podem ser representadas por uma reta. Agora, apenas existem aqui três cenários. Um cenário é onde as retas não se interceptam. Então, a única forma de ter duas retas em duas dimensões que não se interceptam é se elas tiverem o mesmo declive, mas forem diferentes uma da outra. Isso é um cenário. Mas não é o cenário que estava aqui descrito. Está dito que descobriram mais do que uma solução que satisfaz o sistema. Aqui não existem soluções. Então, não é o cenário de que estamos a falar. Existe um outro cenário onde elas se interceptam exatamente num ponto. Interceptam-se exatamente num ponto. Existe um ponto, um par de coordenadas x, y, ali mesmo, que satisfaz ambas as restrições. Mas este também não é o cenário de que estamos a falar. É dito que há mais do que uma solução que satisfaz o sistema. Então, isto também não é o cenário. Então, o outro único cenário que podemos ter, não temos retas paralelas que não se interceptam. Não temos retas que apenas se interceptam num ponto. O outro cenário é que estamos a lidar com uma situação onde ambas as equações lineares representam essencialmente a mesma restrição. Ambas estão a representar a mesma relação x, y. É a única forma como eu consigo ter duas retas, e isto apenas se aplica às relações lineares e às retas, mas a única forma de duas retas se poderem interceptar em mais do que um ponto é se se interceptarem em todos os seus pontos. É serem, de facto, a mesma reta. Então, nesta situação, sabemos que temos um número infinito de soluções. E qual destas opções nos diz isso? Esta aqui. Existe um número infinito de soluções para o sistema. É esta aqui. Existe um número infinito de soluções.